Neste vídeo, nós vamos entender os conceitos de região e de regionalização, bem como as propostas de regionalização do Brasil, como as regiões naturais e homogêneas do IBGE, os complexos regionais ou regiões geoeconômicas de Pedro Geyser e a proposta de regionalização do professor Milton Santos, de forma objetiva e direta. Então, se você curtiu esse tema, vai lá buscar um cafezinho e bora lá para o vídeo. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Paulo, professor de Geografia, e sejam todos muito bem-vindos aqui à Geoilustrada. Nosso tema de hoje, região. Então, só para você se situar, a gente vai começar o vídeo falando do conceito de região em si e depois a gente vai passar para as propostas de regionalização do Brasil, beleza? Então vamos lá, sem mais enrolações, bora lá, vamos entender um pouquinho mais sobre o conceito de região. E só para você saber, tudo que eu vou falar aqui sobre o conceito de região em si foi embasado em Rogério Hasbert, que é um dos principais teóricos brasileiros no que se refere a este conceito. E ele vai nos dizer que o conceito de região é um conceito polissêmico. O que isso aí significa? Significa que é um conceito que pode ter muitos significados. Então, por se tratar de um conceito polissêmico, o conceito de região vai gerar muito debate no meio acadêmico. E é nesse sentido que o autor vai dizer que este conceito nasce e morre, sempre em corpos diferentes, a depender ali da corrente do pensamento com a qual você está trabalhando. Mas você deve estar pensando aí, pô professor, se o conceito de região é tão amplo, é polissêmico, abrange tantos significados, como é que eu vou saber, afinal de contas, o que ele significa? Calma, fique tranquilo, tranquila, que eu já vou chegar lá, tá? Mesmo o conceito de região sendo polissêmico, ele geralmente caminha para um entendimento comum. A etimologia da palavra região faz alusão à ideia de corte, de recorte e de delimitação. Então, de forma geral, o conceito de região é entendido como parcela ou recorte do espaço através de características comuns que ele apresente. Então, sucintamente, você pode entender região como um recorte, como uma delimitação do espaço geográfico com base em características comuns que ele apresente. Por exemplo, eu posso delimitar, ou no caso, regionalizar um país com base em aspectos físicos, naturais, econômicos, sociais, dentre outros. Tá bom? Ficou mais claro agora? Espero que sim. Bom, agora que você já entendeu o conceito de região, eu quero conversar com vocês brevemente sobre por que regionalizar. Por que é importante regionalizar? Bom, a regionalização é importante principalmente no sentido de planejar, de fazer um planejamento territorial ou regional. A partir do momento que você regionaliza um país, você passa a ter um entendimento muito maior do seu território, principalmente quando estamos falando de países tão grandes, tão extensos como é o caso do Brasil, por exemplo. Então, isso favorece principalmente a gestão de políticas públicas, políticas de desenvolvimento regional e por aí vai. Tá? Então, aí que está a principal importância de você regionalizar. Falando bem brevemente, obviamente. Bom, bora lá agora para a segunda parte do vídeo, que são as propostas de regionalização do Brasil. Mas antes disso, aqueles favores básicos. Se você estiver curtindo o vídeo, deixa um like aí, que isso fortalece demais. Deixa um comentário dizendo o que você gostou, o que você também não gostou. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. Compartilhe aí com seus colegas de turma, com seus amigos professores e beleza. É isso aí, bora lá para a segunda parte do vídeo. Propostas de regionalização do Brasil. Bom, em primeiro lugar, é importante que você saiba que as propostas de regionalização do Brasil, visando o levantamento de informações, iniciaram com o IBGE, sendo a primeira delas em 1941. E essa regionalização do Brasil foi pautada em regiões naturais. Isso aqui é muito importante, não se esqueça. Então, os principais critérios para a realização desta regionalização foram as características físicas do país. Isto é, o relevo, a hidrografia, aspectos bióticos e por aí vai. Nesta proposta de regionalização, foram propostas cinco regiões. A região norte, centro-oeste, nordeste, leste e sul. Sendo que a região nordeste também foi delimitada em nordeste ocidental e nordeste oriental. E a região leste foi também segmentada em leste setentrional e leste meridional. Como você pode verificar neste mapa que eu estou deixando na tela. No ano de 1969, o IBGE lançou a sua segunda proposta de regionalização do Brasil. Que nada mais era do que uma revisão da proposta anterior. E é esta proposta que vigora até os dias de hoje aqui no país. Porém, com algumas modificações em decorrência do surgimento de outros estados. Nesta proposta, que ficou conhecida como regiões homogêneas, o IBGE teve como critérios a demografia, aspectos socioeconômicos e também as características fisiográficas do país. Então, nesta proposta, o IBGE buscou agregar os estados com base em suas semelhanças históricas, sociais, econômicas e naturais. Vamos falar agora da proposta de Pedro Geyser. Essa proposta de regionalização, conhecida como regiões geoeconômicas ou complexos regionais, foi proposta no final da década de 1960. E ela teve como principais critérios a formação histórica do país, segundo as suas semelhanças econômicas, históricas e culturais. Nessa proposta, o Brasil foi segmentado em três complexos. O primeiro, a região amazônica. O segundo, a região nordeste. E o terceiro, a região centro-sul. E como você pode perceber, com base neste mapa, ele não respeitou os limites dos estados, diferente das outras duas que eu apresentei anteriormente. Por fim, eu trago a proposta do grande Milton Santos. Essa proposta teve como critério o avanço do meio técnico, científico e informacional. Que avanço do quê? Você não conhece? Nunca ouviu falar deste conceito? Bom, sem entendê-lo, você não vai entender essa proposta aqui, tá? Mas eu vou te ajudar. Tem outro vídeo aqui no canal que eu explico certinho do que se trata este conceito. Então vai lá e assiste, beleza? Tá aqui no card e na descrição do vídeo. Bom, nesta proposta, Milton Santos delimitou quatro Brasis, levando-se em consideração aspectos socioeconômicos e principalmente o meio geográfico presente nessas regiões. A partir dela, foram delimitadas quatro regiões. A região amazônia, a região nordeste, a região centro-oeste e a região concentrada. Sendo que cada uma delas é caracterizada principalmente pela presença desigual do meio técnico, científico e informacional. É claro que aqui eu fiz uma abordagem resumida, principalmente dessas duas últimas. Se esse vídeo tiver um bom feedback, eu posso fazer uma parte 2, onde eu aprofundarei ainda mais essas duas propostas que eu disse aqui por último. A de Geyser e a de Milton Santos. Mas de qualquer forma, era isso. Obrigado pra você que viu o vídeo até o final. Não se esqueça de deixar um like, deixar um comentário aí, que isso fortalece demais. Compartilhe o vídeo, tá bom? Pra quem quiser se inteirar um pouco mais sobre o assunto, como sempre, referências bibliográficas aqui na descrição do vídeo. Estou deixando um artigo científico e dois artigos aí de blogs, que é um pouco mais simples, né? Pra quem não quiser quebrar muito a cabeça. Então valeu, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!